Olá, queridos alunos! Hoje vamos modelar o tamanduá bandeira. Vocês sabiam que aqui em Botucatu, este animal maravilhoso tem sido visto por muitos moradores aqui da Demétria? Eu mesma já vi algumas vezes ele aqui na rua da minha casa. Foi muito especial poder vê-lo se alimentando de cupins, com suas grandes garras e sua língua super comprida. O tamanduá bandeira é o maior dos tamanduás e pode chegar a medir até 2 metros e pesar mais de 40 quilos. Os tamanduás são mamíferos das famílias das preguiças e dos tatus. Seus filhotes se alimentam do leite materno por até 9 meses. Quando nascem, são carregados pelas mães em suas costas por até um ano ou até mais. Este animal merece todo o nosso cuidado e atenção, pois infelizmente está em extinção. A melhor forma de cuidar desses animais é cuidando das matas do cerrado, bioma onde este animal habita. Vamos trabalhar? Para fazer o tamanduá, nós vamos pegar um tanto de argila que preenche bastante nossa mão. Um pouquinho mais do que a gente pegou da outra vez. Vamos, então, bater nossa argila e fazer com ela uma linda esfera, usando as mãos em concha. Bom, feita essa bolinha, a gente pode imaginar agora que existem duas forças dentro da bolinha que vão se espreguiçar um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Então, a gente vai puxando, ó, com os dedos e girando a bolinha. Mostrando essa força que está se espreguiçando. Depois que a gente já começou a entender essa forma, a gente pode trabalhar assim também, ó. Essa é a mesma forma que a gente usou para fazer o nosso desenho de tamanduá no carvão, lembra? Nós começamos com uma forma igual a essa. Vocês lembram? Eu vou cuidar aqui disso aqui que formou, ó. Vou juntar agora para deixar bem bonito dessa forma. Aqui também vou cuidar. Bom, então a gente sabe que um lado vai ser a cauda e o outro vai ser a cabeça. A cabeça a gente vai começar a puxar com os dedos, ó. E esticar um pouquinho. E aí a gente pode puxar daqui de baixo, ó. Porque ele está muito gordinho, então a gente pode esticar tudo. Vindo lá do meio da nossa forma. A gente vai empurrando essa argila, ó. Aos pouquinhos para esticar a cabeça um pouco. Agora que a gente já esticou onde vai ficar a cabeça, a gente vai esticar onde vai ficar a cauda. Só que a cauda, ela é mais gorda do que a cabeça. Então a gente vai, ó, esticar ela aqui por baixo, ó, como se fosse fazer uma barriguinha. E carregar ela, ó, pode fazer assim com as mãos juntas, ó. Vai formando a cauda do nosso tamanduá. Né? Com a cauda eu gosto de fazer assim com as mãos juntas. E a cabeça eu uso mais as pontas dos meus dedos. Pronto. Aqui eu tenho uma forma geral já do meu tamanduá. Agora eu vou dar um gesto pra ele. Ele vai estar farejando alguma coisa, vai estar caminhando. Né? O pontinho do rabo pode estar apontando lá pra trás e a cabeça pra cá. Agora, ajeitamos um pouquinho o pescoço. E começamos a empurrar a barriga no meio das patas. Assim a pata já começa a aparecer. Vamos então puxar as patas. Só que as patas do meu tamanduá, elas vão ficar juntas. As patas da frente, um bloquinho só. E as patas de trás também. Porque assim eu tenho menos perigo dele rachar. E elas podem ficar grossinhas, não pode ser muito finas, senão depois quebra. E aqui também. Então, prestem atenção pra não separar as quatro patas. Mantenha as duas juntas da frente e as duas juntas de trás. Agora, vamos olhar nosso tamanduá de cima, né? Ele é um pouquinho mais fino. Quando a gente olha ele de cima, ele tá um pouquinho gordinho. Então, apertando suavemente, eu vou afinando um pouco a forma dele. E deixando ele um pouquinho mais magrinho. Vamos então colocar as orelhinhas. Eu coloco um tanto de argila. Grudo bem. Pra só depois de grudar, modelar. O tamanduá tem orelhas bem pequenas. O outro lado, faço a mesma coisa. Um pelotinho de argila. E grudo bem pra depois modelar. Apesar do tamanduá não ter uma visão que enxerga a longa distância. E também não ter uma audição muito apurada. O seu olfato é poderoso. Pode ser considerado até 40 vezes mais aguçado que o do ser humano. E consegue, assim, sentir cheiro de formigas que estão metros abaixo da terra. Agora, vamos olhar um pouquinho pro corpinho dele. Que a gente vai separar aqui um pouquinho onde começa o rabo, ó. A pata. Aqui a pata da frente. A coxa da pata da frente. E a perninha da pata de trás. Só apertando um pouquinho, assim, no meio das duas, a gente consegue mostrar que tem essa coxa. E o rabo dele. A gente pode fazer assim, ó. Pra mostrar que tem um pelo caindo, né? Vou fazer desse lado agora. Vou mostrar um pouquinho aqui essa pata. E eu gosto de fazer também, ó. Aquela mancha que ele tem aqui. Como a gente não pode pintar com a tinta, a gente pode pintar com a sombra, né? Na escultura, quando a gente tá modelando, a sombra, a luz e a escuridão na escultura também criam imagens dentro da escultura. Também pintam. Então, se eu faço só uma pequena valinha, ó, do desenho que ele tem aqui nas costas, né? A sombra já cria essa imagem. Agora, podemos fazer também do outro lado. Bom, vocês podem fazer dois tamanduás. Aqui tem um outro tamanduá que eu fiz também, né? E uma coisa importante, a gente vê onde é o lugar mais alto das costas do tamanduá. Que é quase em cima da pata de trás. Então, vamos ver se esse aqui tá assim. Ó, a gente pode aumentar aqui o lugar mais alto. Agora, nós podemos fazer também o filhotinho do tamanduá. Podemos começar com uma bolinha pequena. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a bola grande. Só que dessa vez, só com as pontinhas dos dedos. Vamos apertando e girando. Essa bolinha que vai espreguiçando para os dois lados. Vira uma nova forma. Aqui eu tenho o rabinho dele. Né? E aqui eu tenho a cabeça dele. Porém, para ele estar em cima da mãe, a gente precisa abrir as patinhas dele, ó. E a gente pode pôr as orelhinhas também bem pequenininhas, mas põe um pouquinho de massa. E modela as orelhinhas. Modelamos também as do outro lado. E podemos dar o acabamento que você acha que é necessário. Como afinar um pouquinho as costas. Trazer alguns gestos de pelagem para o rabo. De um lado e do outro. Uma coisa que eu acho muito bonita é que quando o tamanduá, né? O filhotinho fica em cima da mãe, muitas vezes o desenho da sua pelagem, né? Ele continua, ele começa aquela mancha embaixo da mãe e continua no filhote. E isso faz com que ele fique camuflado ali. Então, eu fico me perguntando se os predadores conseguem perceber que tem um animal ali em cima. Um filhotinho. Em cima da mãe, ele fica protegido e aquecido. Então, esse foi o nosso trabalho de modelagem de tamanduás. Vocês podem fazer um tamanduá adulto só. Ou vocês podem fazer também o tamanduá com filhote. Vocês podem fazer como vocês preferirem. Espero que vocês gostem de modelar o tamanduá. E quem sabe, tenham a sorte de encontrar um deles por aí. Um grande abraço e bom trabalho. Um grande abraço e bom trabalho.